6 horas e 21 minutos, estamos de volta no 6 horas notícias ao vivo pra você, já com muita informação ao vivo, viu gente? O bairro do São Raimundo recebe uma nova etapa das obras de rede de esgoto e sobre isso a gente vai falar com a May Chapinama que está nas ruas desde as primeiras horas da manhã, não é May? Pois é Mariana, eu estou aqui no bairro do São Raimundo, na zona oeste de Manaus, porque vai haver interdição parcial e total de algumas ruas aqui do bairro. A rua Rio Branco, que é essa onde eu estou exatamente aqui na esquina, é uma delas, tudo isso é para a rede de construção de esgotos aqui nessa área, na bacia do São Raimundo. Não é só a rua Rio Branco que vai ser interditada, várias ruas serão interditadas, essas obras fazem parte do programa social e ambiental dos igarapés de Manaus, o Prozamin, que é referente ao projeto de modernização da rede de tratamento de esgoto que vem sendo executado em nove bairros das zonas oeste de Manaus, tudo isso para melhoria no abastecimento da água e redução da poluição do Rio Negro. Durante a execução das obras, os motoristas que trafegam pela área devem estar atentos às sinalizações e orientações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Então, Mariana, Juliano, algumas ruas aqui do bairro, os ônibus devem desviar caminho por outras ruas aqui, mas a gente vai continuar acompanhando essas interdições e todas essas informações sobre as ruas que vão ser interditadas e por onde os coletivos devem desviar o seu caminho, a gente vai trazer durante as nossas programações. Mariana, Juliano, eu volto com vocês. Obrigada, Ney. Daqui a pouco a gente volta contigo. Olha, o Conselho Nacional de Trânsito vai acabar com a obrigatoriedade do uso de simuladores para retirada da Carteira Nacional de Habilitação. Outras mudanças também foram anunciadas pelo Conatran. Além da não obrigatoriedade dos simuladores nas autoescolas, o órgão também diminuiu de 25 para 20 horas de aulas práticas para os alunos da categoria B. No caso da categoria A, serão necessárias pelo menos 15 horas e, em ambos os casos, pelo menos uma hora de aula deve ser feita no período noturno. O prazo previsto para começar a valer as novas regras é de 90 dias. Grace nunca pegou na direção antes e teve a primeira experiência no simulador. Porque eu vi que não é obrigatório, mas eu posso optar por fazer, mesmo se não fosse eu optaria por fazer. Mas o que melhora para uns acaba piorando para outros. Este empresário diz que terá prejuízos com as novas regras. Porque a partir de setembro eu vou ter que tomar uma decisão do que fazer com essas máquinas. No meu caso, eu tenho contratos de prestação de serviço e eu vou ter que devolver as máquinas. Eu tenho cinco máquinas. O que fazer com elas? Em meio a tantos prejuízos, um novo projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Amazonas, que prevê a suspensão de apreensões de veículos por atraso do IPVA. O projeto é de autoria do deputado estadual Wilker Barreto. O parlamentar diz que é inadmissível a apreensão para pagamento de tributos. Chega um determinado momento que o cidadão, por causa de uma dívida de 10% do valor do seu carro, perde todo o seu patrimônio. Uma lei como essa já tramita nos estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais e Tocantins. O motorista que ficar sem pagar o IPVA poderá quitar toda a dívida atrasada no momento da venda do veículo. Agora a gente fala de meio ambiente. A destinação adequada dos resíduos sólidos gerados por empresas do Polo Industrial de Manaus foi tema de uma audiência promovida pela SUFRAMA. Para destinar os dejetos sem poluir o meio ambiente, as empresas serão obrigadas a adotar a chamada logística reversa. O meio ambiente, é claro, agradece. Durante a audiência pública na sede da SUFRAMA, se comentou sobre o projeto aprovado na Câmara Municipal de Manaus, onde a Secretaria Municipal de Limpeza Pública e a Secretaria de Meio Ambiente do município podem agora ter poder de polícia nos momentos de fiscalizações em áreas de degradação ambiental. O secretário estadual de meio ambiente, Eduardo Taveira, também se posicionou de forma positiva sobre o assunto. O trabalho agora é integrado com outros órgãos de controle ambiental. Um problema grave que a gente tem visto é que muitas empresas que deveriam destinar de maneira adequada a questão de resíduos e tudo mais, a gente percebe que há ainda uma deficiência muito grande. Não pelas empresas, efetivamente, mas por todo o acompanhamento de todo o processo de logística de destinação de resíduos. Os órgãos fiscalizadores terão um olhar mais crítico, não somente com as empresas geradoras de resíduos do polo industrial de Manaus. Grandes supermercados também deverão passar por fiscalizações. Todos devem implantar a logística reversa, ou seja, diminuir cada vez mais o lixo descartado no meio ambiente. Uma forma de poluir menos e garantir destinação adequada aos resíduos. Está sendo implementado, já tem medidas concretas, seja do ponto de vista de estruturação desses locais, seja do ponto de vista da CEMUSP, promover o posterior tratamento disso, destinação adequada dos resíduos implementados. Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal continuam acompanhando a situação dos vários aterros clandestinos mostrados aqui na TV em Tempo. As empresas geradoras desses resíduos serão responsabilizadas pela destinação errada de seus materiais. Enquanto isso, o meio ambiente continua sofrendo com o descarte ilegal dessas empresas. E o Abrigo Moacir Alves abriu inscrições gratuitas para curso de Libras Básico, com a carga horária de 16 horas. É isso mesmo, o curso de Libras Básica no Abrigo Moacir Alves é destinado para pessoas com ensino médio incompleto e idade mínima de 16 anos. Os interessados devem se dirigir até o Serviço Social do Abrigo, localizado no bairro Alvorada, e levar toda a documentação, como a foto 3x4, cópia do RG e CPF, do cartão do SUS e comprovante de residência e de escolaridade. O curso tem carga horária de 160 horas e vai ocorrer no período de 24 de junho a 16 de agosto. Volto com vocês ao estúdio. Obrigada, Gabi. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Eu já estou aqui esperando a sua foto comigo e com o Juliano, já mostrando novas fotos dos nossos telespectadores que estão tomando café da manhã gostoso com a gente aí nessa manhã de terça-feira. Manda mais foto com a gente aí hoje, viu, que a gente está esperando. Agora são 6 horas e 28 minutos. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho